Aruba a conhecer seu próprio museu arqueológico. Tem um outro grupo da vista, particularmente na Aruba, com o papimento a originar na Aruba. É galeria mais bio de Aruba, de galeria de fundação eterna. O documento da Aruba é feita de 28 e 27, parte 28 e 36. Uma nossa área, algum documento que te referi na dibuja na Aruba Barranca, esta pictografia. Mas o primeiro momento emissão científica ou semi-scientífica, desde 28 e 80, em nome de Arqueologia de Aruba da Comissão, era um pastor, um kathólico. Ele se chama Padre de Kólwijk. Ele se chama Antias, então ele se chama Aruba. O Padre de Kólwijk investigou lugares que conheceu como Tangiflep e Santa Cruz. E ele se chama Aruba e pictografia de Aricoc e Fontaine. Ele descreveu algum lugar onde há alguns lugares que não nos compreendam mais. Algum lugar de pictografia onde há alguns lugares que não nos compreendam mais. Mas é o primeiro lugar que há uma discussão arqueológica, mesmo que é um amateur e um pastor. A diferença entre o que há Arqueologia e o que há História depende do país. Mas em geral nos compreendam, o que há 50 anos viveu, outro país, 100 anos viveu. Se é agora considerado arqueológico caaba. E claro, se é o outro parte da História caaba. Mas com 100 anos, depois de arrancar o pai de Kólwijk, Aruba conheceu seu próprio Museu Arqueológico. 21 de dezembro de 1981, o Museu Arqueológico abre sua porta. O Museu Arqueológico traz uma informação sobre a História de Aruba, sobre as histórias de Aruba e especificamente sobre a História indígena. Além disso, é muito importante para nos dar uma informação. É também para documentar. Além disso, nós queremos manejar e conservar nossa herência arqueológica. E, por último, é muito importante para nós dar um museu, segundo a regla internacional de ICON, que é o International Council of Museums. Na primeira década, desde os anos 80, agora enfocar o pai de Aruba é parte investigativa, na chegada à informação e parte da exposição. Desde os anos 90, as emissões científicas seguem, e, ao mesmo tempo, há muito ênfase acerca da educação. Desde 1998, tem programa educativo PASCOLNAN, e, no ano 2000, três mil moitas a participar. A UOC, nós temos um milênio novo, nós temos um década novo. Nós temos muito mais ênfase acerca da legislação, e, por exemplo, a legislação, de manejar e preservar, muito importante para preservação da herência arqueológica. Não é só importante para conservar o material, então o material do Bússumes, mas é muito importante para nós ter um leino, e nos falta um leino Aruba. O leino aqui, neste, para curar para o hallazgo arqueológico, que é pertenecer na Aruba, e que não pode desaparecer de uma coleção privada ou de um museu de outro país. Um outro aspecto do processo legislativo é o mudança de estrutura formal do museu. Agora, aqui, o museu arqueológico, tem um departamento de governo, que é uma construção de ICA. Tem um futuro cercano, não tem esperança de ter uma fundação independente do seu próprio edifício. Nós temos muito material no nosso magasin, e muito material no nosso, que nós não colocamos em uma exibição permanente, porque nós não podemos mudar, depois de mudar um objeto para outro objeto, ou depois de colocar uma vitrine extra. Isso é algo para criar muito trabalho, e isso nos faz, ou uma vez, nós vamos um novo edifício. O edifício designado como museu arqueológico é um lugar chamado Cas de Ecurri. Nós faltamos muito tempo, mas nós conseguimos, e nós conseguimos, pouco a pouco. O tipo de museu arqueológico é um pequeno, mas um pouco dedicado. Cinco pessoas passam a trabalhar para conservar e preservar nossa gerência arqueológica. O que é importante para nós, é que nós estamos reparando, porque a arqueologia está agregando um bus mais grande, mas tem muito interesse na arqueologia, mas a arqueologia é só, que é um ramo de cultura que nós podemos reparar, que nós estamos buscando, como nós vimos, as raízes, as identidades, mas o que nós faz, que nós estudar, que nós duramos de escolher, que nós estamos esperando para essa carreira no ramo cultural, como seja cultural, social, natural. Nós estamos nascendo à nossa carreira e a nossa carreira é a forma cultural, que nós buscamos as informações sobre esse tipo de estudos aqui. E o que nós queremos ajudar a Arrobo Hobby e isso aporta nosso próprio conhecimento e nossa própria identidade e para essa carreira à Arqueologia. Obrigado.